Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Esse é um benefício muito grande para o nosso município. Nós hoje ainda não temos nenhuma creche para a infância pronta. Mas acreditamos que nós temos uma em construção, aliás, e acreditamos que o mês que vem a gente possa estar entregando. E com a assinatura dessa outra creche, tão logo esteja pronta, acredito que nós vamos conseguir atender boa parte da nossa população. E consequentemente, nós vamos dar às mães aquela condição que elas precisam para poder ir trabalhar, para melhorar o sustento da sua família. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.